Nessa linha de atuação com os demais entes federativos, a gente tem uma das metas da EGD, que é fazer a adesão desses entes ao GOV-BR, que habilita toda a parte de login, ou seja, essa parte toda do ID digital, da identidade digital para os serviços locais deles. A parte da assinatura eletrônica, que a gente já comentou aqui, a prova de vida, que é outro elemento importante também para várias políticas públicas, o apoio metodológico e a parte de capacitação também naquela trilha da Enarco. Então, a gente já tem 16 estados aderidos, 69 municípios, sendo 12 capitais, com essa adesão a essas facilidades do GOV-BR. E estamos trabalhando, inclusive, junto com o BID, além da linha de financiamento, que já tem, da própria atuação com o BID, alguns estados sendo já aprovados alguns projetos, algumas grandes capitais. Mas, com os municípios em especial, a gente está tocando, junto com o BID, um projeto para medir a maturidade digital e elaborar planos de ação digital no nível das municipalidades. São 14 municípios num piloto, que a gente está fazendo, e, basicamente, a ideia é testar um modelo de autodiagnóstico que leva à elaboração de um plano de ação. Então, são 14 municípios, desde capitais a municípios pequenos, também procurou-se um espalhamento aí entre as regiões, né? Então, mando para ele a lista, tá, Fernando? Sim, a Gésper dizendo que manda para você a lista. E a ideia é que a gente está sendo feitas workshops, oficinas com esses municípios, agora, nesse momento, que deve estar sendo concluída até o final do mês, com esses 14, a gente deve ter já uma ideia desses planos. E, com base nessa experiência, a gente vai ajustar essa metodologia e gerar uma plataforma que, aí, todos os municípios vão poder entrar nessa plataforma, fazer o seu autodiagnóstico e poder elaborar seus planos de ação, né? Fora isso, nós estamos estudando uma oferta de serviços mais essenciais, né? Alternativa de serviços mais plug-and-play, que possam ser também consumidos de uma forma mais prática por esses órgãos. Acho que muitos desses planos de ação aí, talvez, possam ser atendidos com essa oferta dessas plataformas essenciais. Então, são algumas frentes que a gente está estudando. Isso seriam serviços comuns a vários municípios, que, portanto, você cria uma plataforma, digamos, de arrecadação do tributo, não sei o quê, sei lá. Portal de serviços, né? Pode ser reproduzido. Então, tem vários serviços que já estão aí bem maduros, que a gente poderia empacotar isso. Principalmente para prefeituras com mais dificuldade, com menos estrutura, poderem consumir isso mais plug-and-play. E tentando aí também ver como a gente viabiliza isso por meio da linha de financiamento. Tem o desafio de que ela sendo feita diretamente pelo BID, o ticket aí é alto, né? É alto para um município pequeno, digamos. Exato. Então, a gente está vendo formas de tentar viabilizar isso, nacionalizar isso e tentar melhorar o acesso dessa linha também para o município. Mas a constatação e a partida para a ação dessa plataforma de autodiagnóstico e dos planos de ação, isso se deve a uma percepção de que, mesmo com essa mastigada que o BID deu e a SGD deu, ainda é um ambiente complexo para boa parte das cidades? Posso interpretar corretamente disso? Vocês estão precisando mastigar mais ainda? É, assim, a gente sabe da realidade dos municípios, principalmente dos municípios menores. É um desafio grande de ter, de fato, uma equipe... É difícil para o serviço público manter uma equipe capacitada, em número adequado. Então, para os municípios é mais difícil ainda. Então, a gente sabe das experiências internacionais, a importância de ter essa estratégia de governo digital acessível também para os demais entes federativos. Então, é nessa linha que nós estamos tentando atuar para apoiá-los nessa jornada. E... E...